Se eu vou até passar a frente, quando eu quero algo, não posso ser Se não me conhece, não vou bem, 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 bem Se eu quero ver onde está Quero ver o que tem, que eu sei que eu tenho O que eu quero fazer, quando eu quero ver Mara, se eu dergando, quero ver na espera Que paradinha, a paradinha, a paradinha A paradinha, a, 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 a Eu tenho que ser uma mulher, baby Eu vou estar negando outra vez Me diz que eu não me batalhe Eu vou ter que ser uma mulher, a paradinha A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a Quero ver, tu me queres Sou a tua maneira Eu não sou samba, eu tenho hábito Sim, eu sou fácil Quero ver em casa Eu sou dancida, eu vou na paradinha A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, a, a Eu tenho que ser uma mulher, baby Eu vou estar negando outra vez Me diz que não é verdade, tá bem De onde está a hora em mim, eu sou eu A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, a, a A paradinha A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, a, a A paradinha, a, 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 a A paradinha, a, 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 a